Fala pessoal, de volta aqui com mais um INSS passo a passo para vocês, notícias fresquíssimas. Além do auxílio emergencial que a gente vai falar aqui, temos oito novos benefícios que o governo liberou também por conta dessa situação emergencial. Você vai conhecer todos e com certeza se você não tem direito ao auxílio emergencial, você vai ter direito a um desses benefícios que a gente vai falar. Portanto, fique conosco até o final do vídeo que tem informação importante, inclusive do auxílio emergencial, todas as atualizações. Antes disso, se você é novo aqui, prazer, nós somos o INSS passo a passo, o maior canal sobre INSS e benefícios do governo do Brasil. PIS, PASEP, FGTS, seguro desemprego, reforma da previdência, pente fino do INSS, tudo você tem aqui de forma atualizada. Saiu alguma alteração? Saiu algum direito seu? A gente posta aqui para que você possa correr atrás e dar todas as instruções para vocês. Além do mais, é o único canal que responde aos comentários. Tem alguma dúvida? Deixe aí nos comentários que a gente vai tirar a sua dúvida. E para isso, a gente pede que você se inscreva, ative o sininho de notificação e também deixe um joinha sempre nos nossos vídeos para que o YouTube leve o nosso conteúdo para você. Se inscreveu aí? Então vamos ao que interessa. Oito novos benefícios liberados pelo governo por conta da situação emergencial, além do auxílio emergencial, né? O Corona Voucher, como já ficou famoso, você pode ter direito a um deles e eu tenho certeza que tem. Vamos lá então conhecê-los. O aumento exponencial de casos de novo coronavírus no Brasil fez com que as orientações de distanciamento social fossem reforçadas para tentar diminuir a disseminação do Covid-19, que preocupam por os impactos na economia. Para tentar mitigar os problemas, o governo tomou uma série de medidas, desde a antecipação do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS, até a possibilidade que a pessoa física e também empresas possam adiar por 60 dias o pagamento de empréstimos a bancos. Confiramos aqui a seguir todas as medidas emergenciais que já foram liberadas pelo governo e como solicitá-las. E também as que aguardam atos do Executivo, a gente já vai atualizar tudo aqui para você. A primeira já está rolando, 13º dos segurados do INSS. O governo antecipou duas parcelas do 13º salário, metade e metade, dos aposentados e pensionistas do INSS. A medida prevê colocar mais dinheiro na mão dos idosos, grupo de risco do coronavírus. Os pagamentos são feitos juntos com as folhas salariais de abril e maio. Então, se o segurado recebe automaticamente, a primeira parcela paga entre 24 de abril e 8 de maio. É equivalente a metade do benefício. E a segunda parcela do abono, que virá em maio, entre os dias 25 de maio e 5 de junho, e conta com um recolhimento de imposto de renda. Então, a primeira vem limpa e a segunda vem com imposto de renda, caso você atinja. Segundo o governo federal, a estimativa é colocar 46 bilhões de reais na economia só com essa medida. Beneficiários de auxílio-doença, salário-maternidade, auxílio-reclusão, também têm direito a esse recurso. O status dessa medida já está em vigor, valendo. Ampliação do Bolsa Família, isso aqui é uma excelente notícia. Muita gente estava na fila e o governo liberou 3 bilhões de reais para ampliar o programa Bolsa Família. Com o dinheiro fica garantida a entrada de 1 milhão e 200 mil famílias só em abril, chegando a 14 milhões de famílias no total. O recurso será usado para conceder benefício para quem já está na fila, estimada em 1,7 milhões de pessoas. O programa atende a famílias que vivem em situação de extrema pobreza, com renda per capita de até 89 reais e pobreza com renda entre 89 e 178 mensais. Para entrar no programa é necessário ser cadastrado no Cade Único. Após a avaliação do governo, é emitido um cartão pela Caixa para recebimento deste pagamento. O benefício básico é de 89 reais por pessoa, podendo ser adicionais de 41 reais por filho de 0 a 15 anos, limitados a 5 filhos ou gestantes. Também há benefício de 48 reais por filho de 16 a 17 anos. Essa medida está em vigor. Lembrando que quem recebe o Bolsa Família, diretamente já vai ter acesso ao auxílio emergencial, que é no valor de 600 reais. A gente vai explicar isso até o final do vídeo também. Então, além da boa notícia de ter entrada no Bolsa Família, já vai ter a conversão para o auxílio emergencial, que aí vai pular para 600 reais. Próximo aqui. Prorrogar pagamento de financiamento por dois meses. Autorizados pelo Banco Central, os bancos brasileiros estão estendendo o prazo das parcelas e de empréstimos e financiamentos imobiliários, medida válida tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. As prestações podem ser passadas dois meses para frente, ou três no caso da Caixa, para quem está com financiamento em dia. Para solicitar a pausa, os clientes devem entrar em contato com o banco e renegociar o prazo de vencimento. É importante ressaltar que não há multa por atraso caso haja repactuação do vencimento, mas o valor total do financiamento pode ser recalculado com taxas de juros já vigentes. Então, faça isso só se realmente você precisar. Essa medida já está em vigor. Prova de vida do INSS suspensa. O INSS suspendeu a prova de vida, que exige que segurados compareçam até bancos ou agências da Previdência para que o benefício continue a ser pago por 120 dias. O objetivo é evitar que idosos se desloquem e sejam expostos ao coronavírus. Estatus da medida em vigor. Então, desde março, a partir de 120 dias para frente, está suspensa a prova de vida. Então, praticamente esse ano, não se preocupe mais com isso. A bônus salarial. Ah, voltando aqui na prova de vida, lembrando que quem recebe através da biometria está com a prova de vida sempre em dia. Cada vez que você faz uma biometria, ele renova. Então, biometria, para quem não sabe, é colocar o dedinho ali e ler a digital. Então, fique tranquilo também, que sempre que faz um saque dessa forma, ele reativa a biometria. Abono salarial do PIS. O governo vai antecipar para junho o início do calendário do abono PIS-PASEP, que é pago para os trabalhadores que receberam até dois salários mínimos por mês por emprego com carteira assinada. No caso do PASEP, o benefício é voltado para funcionários públicos. O pagamento é vigente ao ano base de 2019 e varia entre R$ 89,00 e R$ 1.045,00. Normalmente, o pagamento é feito entre julho de um ano e junho do ano seguinte, mas a liberação dos recursos deve ser toda concentrada no mês de junho. A medida ainda aguarda a oficialização do governo, logo o calendário ainda não foi divulgado. Então, pessoal, fique de olho porque o abono do PIS vai sair, vai sair tudo num mês só. Então, fique de olho para poder receber. Muita gente perde por não ficar de olho e o dinheiro fica lá retido. Auxílio para quem está na fila do INSS. Trabalhadores que aguardam o benefício de prestação continuada poderão receber um adiantamento de R$ 600,00, valor de auxílio aos informais, enquanto aguardam a liberação do benefício. O BPC é voltado a idosos acima de 65 anos ou pessoas portadoras de deficiência, ambos de baixa renda. No caso de trabalhadores aguardando auxílio doença, essa antecipação seria de um salário mínimo. A medida está no pacote dos informais e precisa de aprovação e sanção. Foi sancionado ontem pelo governo e agora, por conta de alguns vetos não relacionados a isso, voltou e agora vamos ver o que o Congresso vai decidir. Mas essa medida tem tudo para passar porque não houve veto com relação a ela. Então, o Congresso já havia aprovado e não vai mexer mais nisso. Além disso, é possível que o INSS tenha que regulamentar as medidas antes de começar a fazer os adiantamentos. Adiantamento de 25% do seguro-desemprego. A equipe econômica anunciou que vai pagar um adiantamento no valor de 25% do seguro-desemprego para trabalhadores que tiverem jornada de trabalho ou salários reduzidos em função dos impactos da pandemia. A regra, que foi anunciada, mas não teve parâmetros divulgados, valeria apenas para quem ganha até dois salários mínimos e vale por três meses. Suspensão do contrato de trabalho. O governo irá repaginar o lay-off, permitindo que empresas suspendam os contratos de trabalho desde que ofereçam cursos de qualificação online para seus empregados. Para isso, o governo arcaria com um auxílio que disse que o ministro da Economia, Paulo Guedes, pode chegar até três salários mínimos, R$ 3.135. O governo já havia autorizado a suspensão dos contratos, mas suspendeu a medida porque não previa nenhuma contrapartida financeira ao trabalhador. Atualmente, o lay-off paga uma bolsa equivalente ao valor de seguro-desemprego, que varia entre R$ 1.045 e R$ 1.813. E agora nós temos o auxílio emergencial atualizado para você, a bolsa de R$ 600. Como é que fica? Para ter acesso ao auxílio é o seguinte, lembrando, esse aqui é R$ 600. Se você tem acesso a um dos outros lá atrás, que vai eliminar esse daqui, os outros são mais vantajosos. Esse aqui é o de R$ 600. Então, para ter acesso, ser maior de 18 anos. O Senado já está mexendo nisso daqui e vai permitir também para a mãe solteira menor de 18 anos. Para a mãe adolescente vai poder, então, além de quem tem 18 anos aqui, a mãe menor de idade vai poder receber também. Provavelmente, tá? Esse é a guarda-aprovação. O maior de 18 anos já está aprovado. Não ter emprego formal. Esse aqui é fato. Se você está trabalhando com carteira registrada, você não vai ter direito. Não receber benefício previdenciário ou assistencial, seguro-desemprego ou de outro programa de transferência de renda federal, que não seja o Bolsa Família. O Bolsa Família vai ser transformado automaticamente no auxílio emergencial de R$ 600. Agora, se você recebe algum benefício do INSS, se você recebe BPC, se você está recebendo seguro-desemprego, todos esses são benefícios de maior valor do que R$ 600. Então, você vai continuar com ele, não pode acumular. Renda familiar mensal per capita por pessoa de até meio salário mínimo, R$ 522,50. Então, a renda da família por pessoa não pode ultrapassar R$ 522,50. Ou a renda familiar mensal total não pode ultrapassar 3 salários mínimos, que totaliza R$ 3.135,00. Nós tínhamos esse requisito aqui também, não ter recebido rendimentos tributáveis no ano de 2018, acima de R$ 28.559,70. Esse aqui foi retirado do texto, porque realmente é uma medida que não retrata a realidade. Se no ano de 2018 você recebeu acima de R$ 29.000,00, isso não quer dizer que você está bem financeiramente agora. Então, foi tirado esse requisito e só com a retirada dele milhões de pessoas a mais terão acesso a esse benefício. A pessoa candidata deverá ainda cumprir uma das seguintes condições. Exercer atividade na condição de MEI. Então, a gente já falou, o MEI está dentro. Ser contribuinte individual ou facultativo do regime geral de previdência social. Ou seja, estar contribuindo com o INSS, seja obrigatoriamente ou facultativamente. Como, por exemplo, a dona de casa. Tem direito. Ser trabalhador informal inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais. Você é trabalhador informal, trabalhador de rua, faz bico aí, mas é cadastrado no Cadastro Único. Você vai ter direito, desde que atinja os requisitos da renda lá. E o trabalhador informal sem pertencer a nenhum cadastro. Ele não paga o INSS, ele não tem Cade Único. O que ele vai fazer? É preciso só cumprir a renda. O requisito da renda. Meio salário mínimo por pessoa da família ou, no total, três salários mínimos. E como é que vai provar isso? Através de uma autodeclaração. Você mesmo vai declarar em um site que o governo vai disponibilizar. Certo? A gente já vai explicar isso para você. De acordo com o ministro da cidadania, a ordem de pagamento vai ser o seguinte. Quem recebe Bolsa Família vai receber primeiro, porque vai ser só a conversão. Então, já vai receber o sessentão na conta lá, no capricho. E aqui, segundo, informais que estão no Cadastro Único. Então, quem tem Cadastro Único vai ter prioridade. Então, primeiro, Bolsa Família. Eles já têm Cadastro Único obrigatoriamente. Segundo, aqui, quem já tem Cadastro Único e é informal, não recebe o Bolsa Família. Terceiro, os MEIs e contribuintes individuais, contribuintes do INSS. E quarto, os informais que não têm cadastro nenhum. Esses vão ter que fazer o cadastro via site do governo, que ainda não está disponível. Se você estiver assistindo esse vídeo depois, dê uma olhada na descrição do nosso vídeo. Se tiver um link para autodeclaração, aí você clica, porque o vídeo já vai estar atualizado. Neste momento ainda não existe, não cai em pegadinha, em golpe. Ainda de acordo com o ministro, os beneficiários do Bolsa Família, que estão aptos a receber os R$ 600,00, receberão primeiro, porque o Cadastro e a Logística de Pagamento, para eles, já está pronta praticamente. Previsão para recebimento. Ainda de acordo com o Nix, na semana que vem, o governo deve ter mais detalhes sobre como e quando será feito o pagamento. Ele disse que a data provável para o início dos repasses é a partir da segunda semana de abril. Bolsonaro disse hoje que já na semana seguinte, mas o ministério, que é quem está operacionalizando, disse que por volta do dia 16 de abril. Acho que essa é a informação mais correta e mais concreta no momento. Ampliação. O Senado Federal ampliou muito para todas as categorias e agora isso depende da sanção do presidente novamente. Ele já sancionou o projeto básico, mas o Senado ampliou e muito. Motoristas de aplicativos, taxistas, índios, músicos, mães menores de idade, dentre outros. O pai, chefe de família também vai ter. Antes era mãe só, solteira, chefe de família. O pai, solteiro, chefe de família também vai ter a renda dobrada. Então ampliou muito, muito, muito. Praticamente todo mundo aí que está sem trabalho vai ter direito a esse auxílio. Locais de pagamento. Já está estabelecido que lotéricas, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil não precisa ter cartão ou conta no banco. Provavelmente funcionará como o NSS, gerando uma conta benefício utilizada apenas para saque deste tipo. O Bolsa Família também funciona assim. Então não corra para banco ainda. Eu peço que você fique ligadinho no nosso canal porque a gente está passando tudo o que tem de novidade. Tudo o que acontece, o passo a passo da liberação deste benefício. Será permitido duas pessoas da mesma família acumularem o benefício. Então pode chegar até R$ 1.200 por família. No caso da mãe solteira, chefe de família, a cota pode ser dobrada para ela. E o Senado propôs também que o pai solteiro também tenha a cota dobrada. Isso depende de aprovação. O da mãe já está garantido e sancionado. Autodeclaração que a gente falou. A renda média será verificada por meio do Cade Único. Se você não tem Cade Único, o governo vai liberar um link na internet, um site, para você fazer uma autodeclaração em plataforma digital. O que é isso? Você próprio declarar neste site. Plataforma digital nada mais é do que site. Você vai digitar nesse site os seus dados e o dos seus familiares. Quem mora com você, CPF, tudo bonitinho. Inclusive quanto cada um ganha. Não minta nem omita para você não ter problema. Preencha certinho e o sistema vai dizer se você tem direito ou não. Lembrando que a renda familiar é de todos os que moram com você, sob o mesmo teto. Se mora no mesmo quintal, não conta. Se mora sob o mesmo teto que você. Não tem direito, resumindo aqui, quem trabalha registrado, está empregado e quem é servidor público. No mais, pelo que estamos acompanhando, todos os demais terão direito. Certo? Basicamente é isso. Esse é o vídeo atualizado com outros benefícios também que o governo liberou e que pouca gente está dando atenção por conta do auxílio emergencial que é de 600 reais. Mas temos outros benefícios maiores que a gente mostrou. Portanto, compartilhe esse vídeo com todo mundo porque é de grande ajuda. É realmente de utilidade pública. Eu agradeço muito a atenção de vocês e deixo o nosso canal mais uma vez à disposição para que vocês tirem suas dúvidas, perguntem aí nos comentários se tiver alguma dúvida que a gente vai responder dentro do possível a todas elas para vocês. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.